Olá galera, tudo bem? Dia 30 de abril, último dia de veda. Mentira, eu não tô tão cansada assim, eu não tô tão cansada assim, mas bora lá. Último dia de veda, dia 30 de abril, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da maratona, desculpa se eu falei alguma coisa que ofendeu alguém, ou tenha usado alguma palavra imprópria, mas o próprio YouTube bloqueia o vídeo, então eu não tô muito preocupada com isso. Isso é um pouco sobre mim, eu escolhi 30 temas, assim, foi bem difícil, primeiro que é bem difícil você ter 30 temas pra postar durante o mês inteiro, os vídeos foram feitos antes do mês de abril, eles foram programados pra entrar no mês de abril, como eu já falei, eu trabalho numa empresa, eu não vivo do YouTube, o YouTube pra mim é um hobby, tanto as make, quanto o veda, quanto o Vida Verso Opinião, espero que vocês tenham gostado, como eu expliquei no primeiro vídeo, o veda é feito nos meses que contém a letra A, aqui no Brasil nós temos dois meses, abril e agosto, vamos ver como foi, vamos ver, hoje é o último dia, então eu já tô avaliando como foram as visualizações do veda, se eu tiver bastante visualizações e bastante comentário e vocês gostaram, eu gravo um outro veda pra vocês em agosto, beijo, muito obrigada por ter me acompanhado no meu primeiro veda, ter ficado comigo juntinho aqui todo mês de abril, se você gostou do vídeo, clique em gostei pra mim, tchau galera!